O seu nome é Emmanuel, o rei dos reis, é o Senhor Um gesto simples de amor, um juventil que foi Bendito é o reivindicado, que vem em nome do Senhor Toda a terra mudará, malveceria A morte não pode beber, o sangue inteiro amado foi Malvecer no dia, ressuscitou o amor Ele ressuscitou Ele ressuscitou Yeshua, Yeshua Glória seja o rei, orgulhoso salva o amor Yeshua, Yeshua Glória seja o rei, orgulhoso salva o amor E me chamar, Yeshua Glória seja o rei, orgulhoso salva o amor E me chamar, Yeshua Glória seja o rei, orgulhoso salva o amor Bendito é o rei, orgulhoso salva o amor Jesus Eu acesso ao rei, orgulhoso salva o amor Egito Graça Amém. 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 para mim, em Cristo Jesus nós somos mais do que o Espírito Santo tem uma criatura que pode te separar do amor de Cristo Jesus tem espada tem espome tem perseguição tem altura tem profundidade pode separar você do amor de Cristo Jesus aleluia por isso nós estamos aqui isso é testemunha que nós estamos triunfando que é a dificuldade a igreja caminha em vitória a igreja caminha em vitória as portas do inferno elas não há onde prevalecer vão dar a igreja de Cristo porque ele é a cabeça da igreja ele é a cabeça da igreja aleluia aleluia você vai tomar esse mal disse Jesus aleluia esse é o corpo que me faz de um corpo fazer isso em glória eu não sei que ele é um livro